A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado, a Genersa, pediu mais autonomia financeira e administrativa à comissão especial para realizar estudos e apresentar propostas para o aprimoramento das agências reguladoras da LERJ. A comissão, que tem como objetivo apresentar uma nova legislação às agências reguladoras, ouviu o presidente da Genersa, responsável por fiscalizar os serviços prestados pelas concessionárias SEG, SEG-Rio, CEDAI e Prolagos, por exemplo. Durante o encontro, foram apresentadas as receitas e despesas da agência, que tem como principal fonte de renda a taxa de regulação que as concessionárias pagam para a agência para serem fiscalizadas. No último dia 31, foram arrestados pelo Poder Judiciário do Estado 3,4 milhões de reais do fundo de regulação da agência, que ficou com o caixa zerado, dificultando assim o trabalho e o poder de fiscalização. Nós tivemos um arresto judicial determinado pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro para que fosse esse dinheiro encaminhado ao Poder Judiciário para quitar os salários do Poder Judiciário. Esse dinheiro está nos fazendo muita falta, porque esse mês nós, com a conta zerada, não teremos novo ingresso de recursos, o que fará com que as atividades de regulação da agência sejam muito prejudicadas. José Bismarck Viana apresentou algumas propostas para que a agência tenha mais autonomia administrativa e financeira. Uma das medidas é que o valor das multas aplicadas às concessionárias sejam revertidos para as agências reguladoras e não depositado nas contas do Estado. No período de 2005 até outubro de 2016, a Ageners aplicou mais de 58 milhões de reais em multas. 27 milhões foram pagos diretamente para o Estado e o restante está sendo questionado na Justiça. É muito importante nós termos novas fontes de receita. Entre elas, uma que nós queremos é que as multas aplicadas pela Ageners sejam revertidas diretamente para os cofres da Agenersa, porque isso vai incentivar com que nós possamos fazer novos cursos, que possamos contratar novos servidores concursados para que a gente possa fazer uma melhor regulação. Presidente da comissão, deputado Conte Bittencourt, acredita que a nova legislação deve ter como principal objetivo o fortalecimento das agências. questões como a fusão da Agetransp e Agenersa e o aumento da taxa de regulação estão sendo discutidos pela comissão, que ainda pretende ouvir a CCR Barcas, a Supervia, o Metrô e o Tribunal de Contas do Estado nas próximas reuniões. O papel das agências é justamente garantir com que os sistemas funcionem na sua plenitude e o cidadão, o usuário, tenha um serviço de qualidade. Esse é o papel das agências reguladoras. Acho que o ponto central que vai culminar o nosso trabalho é a autonomia, não é a soberania, mas é a independência das agências enquanto um órgão de Estado e não um órgão de governo.